É possível um time sem estrela nenhuma, com jogadores de todos os cantos do mundo, sem repetir nenhuma nacionalidade, vencer uma mega liga contra os melhores times do mundo, de todos os lugares do mundo? Para isso, a União terá que fazer a força. Uma mega liga com times de todos os cantos do mundo, tem da Europa, tem da Ásia, tem da América do Norte, tem da América do Sul, todos esses times aqui, cada um representando um país, e tem o nosso União ali, em busca de subir divisão, em busca de chegar na primeira divisão dessa mega liga. Porém, contudo, todavia, além dessa mega liga, a gente tem as Copas Nacionais, né? Vamos enfrentar o Wolves da segunda divisão, um time muito superior ao nosso. O Wolves vai assim, tem o brasileiro lá, Matheus Cunha no ataque, tem o Semedo, tem o José Sá, tem o Neto, e o nosso União vai assim. Com esse time, destaque para Puk e Pabon, que fizeram gol no último episódio, o Maxime que meteu o primeiro gol nosso jogando aqui. Simbora, então, União e Wolves, quem sabe, nessa Copa da Liga aqui, a gente conquista nosso primeiro título com o União. Quem sabe? É o seguinte, União da quarta divisão contra o Wolves da segunda, Godwin, cara a cara com o José Sá, perdeu a chance logo no comecinho, mas tudo bem, mas tudo bem por... Nossa, a mão do José Sá! Porque ele teria outra chance no mesmo lugarzinho, contra o mesmo goleiro, com o mesmo pé, e ele perderia mais uma chance, nosso australiano da União não começou muito bem. E como diz o ditado, quem não faz, leva. Então, jogada pela esquerda, tocou para trás, Matheus Cunha, camisa 12, abriu o placar no comecinho do segundo tempo, 1x0 o Wolves, até que, de novo, veio o Wolves, toca para Matheus Cunha, ele que... Que isso, cara? Olha o jeito que ele passou pelos nossos zagueiros, mano. Segundo gol do... Nossa Senhora! Segundo gol do Wolves, segundo gol de Matheus Cunha, 2x0, e fomos para frente. E indo para frente, deixamos esse espaço lá atrás, o Wolves veio, o Matheus Cunha veio, fez o hat-trick, um passo ali da direita, acho que foi o Pedro Neto, ele de destra, manda no cantinho, fez o hat-trick e levou a bola para casa. Agora é esquecer a Carabao Cup, porque olha aqui o nível dos times que a gente iria enfrentar. Se a gente passasse, enfrentaríamos o Frankfurt. Mas tudo bem, mano, nosso objetivo é subir nessa Mega Liga, estamos em décimo, e estamos coladinhos aqui na fase de classificação, no Playoffs ali. A gente vai simular bastante jogos, a gente vai jogar bastante jogos, se você quer acompanhar, apareça aqui na live, link na descrição, twitch.tv barra marcontes, bora simular e bora jogar alguns joguinhos aqui com a União. A nossa base aqui na União será muito utilizada. Chegou o novo relatório, já contratei os novos ganeses australianos e lituanos, e o destaque vai para esse doidão aqui, nojos estanquevícios. Ele é um nojo, potencial mínimo de 75, pode chegar a 94, um ponta esquerda rapidinho, bastante condução, vai ser craque na União. Opa, opa, show, cara a cara, último lance, show, não vai perder, show, na trave. Não, não faz isso, show, por favor, cara. Era a chance da vitória, último lance, não faz isso. Olha os melhores momentos do jogo, cara, que jogo truncado, mano. Abrimos o placar no comecinho, o show cabeceou, o goleiro defesa uma cacetas. O nosso grego no rebote fez o gol, e logo em seguida o City, não o Manchester City, o outro City. Chegou cara a cara ali pela esquerda, mandou de canhota. Nosso goleirão canadense não chegou, e empatou a partida, era a chance, hein, show, não podia perder. E chegou o último relatório de olheiro da base, os australianos têm esses dois. O Best é o melhor, Aaron Best, potencial mínimo de 76, 94 o máximo, não vale nada agora, mas para o futuro pode ser muito útil. E por último, Hicks, Henry Hicks, mínimo 72, máximo 94 e já vale mais de 1 milhão. Esse aqui já tem mais de 60 de overall com certeza. E dos lituanos, tem esse Bauchunas, potencial máximo 90, mínimo 66 e vale 1 milhão e 900. A princípio deve ser um bom jogador já. Esse doidão aqui, o Petrauskine, ele não tem potencial tão alto, 89 no máximo, porém ele já vale mais de 1 milhão também. Vai que o overall dele já é alto. E por último, o Malone Kupa, ele tem potencial muito alto, mas não é culpa dele ter o overall muito baixo agora, né, ele vale bem pouquinho. Vou levar ele para a base, vou ter que tirar alguém ou subir alguém. Para o Kupa vir, o Davis Ganes vai ter que ir embora, já que o potencial máximo dele caiu para 84. Então o Kupa é o último lituano a vir para a nossa base. Já os Ganeses, nessa última leva aqui, nenhum parece que vai ter muito futuro aqui, então estou recusando todos. E com isso, temos novos olheiros disponíveis. Olharei para o chat e a primeiro país alternativo, a gente vai. E o país da vez será a Estônia, da Europa Oriental. O que tem a ver com Estônia? Estônia é do verbo estar. E eu estou com a camisa do Penharol. Quem era jogador do Penharol? Ele mesmo. O Valverde, que é um MC. Aqui não tem uma opção dele chutador de fora da área e tal, mas ele vai ser armador MC da Estônia. Será que vem algum bom? E o próximo será daqui, ó. Será da Bolívia. O que tem a ver com Bolívia? Bolívia vem de bolo. Bolo tem açúcar. Açúcar. Açúcar, verde, cana de açúcar. Cana tem a ver com o que? Com cano. Atacante boliviano. E por último, o chat escolheu Índia. Índia me lembra o que? Me lembra a novela Caminho das Índias. Quem caminha muito em campo, quem anda muito em campo, vai e vem. Um lateral. Vou colocar lateral direito. Vamos ver se vem lateral esquerdo. Defensivo. Quem sabe o lateral indiano. Agora, vamos jogar contra o Miami, time do Messi, que não está jogando. Cadê o Messi? Ele está no Miami. Deve estar na reserva. Então, o técnico é maluco. E o nosso time vai assim, com o Okoye nigeriano no gol, a tal Argelino. O Logan Costa, de Cabo Verde, Ordetes, Ucrânia, Cacace, Nova Zelândia. Jean Jex na volância ali, o nosso haitiano. Na meia tem o Moreba, de Guiné, Benrahoudo, Marrocos. Nas pontas, Catamo, Moçambiquense, Carabec, República Tcheca. E o centroavante coreano, Xô. Bora, União? Bora pra cima do Inter Miami, de Luisito Soares, Messi no banco, de Busquets e Jordi Alba, mano. Tá de ala direita, não faz nem sentido. E Gregory do Bahia, mano. Bora. Isso é EAFC 24. No primeiro pau aqui, eu mandei o cruzamento no escanteio. Meu doidão Carabec manda uma bike, um voleio maluco. O goleiro defende no rebote, meu coreano, Xô. Cabeceia a bola, mas tão forte. Mas tão forte. Que ela entra debaixo da terra, mano. Virou um tatu a bola, velho. Que isso, cara. E ficou aqui. E ficou aqui. Esse é o poder do cabeceio do Xô. Ai, meu Deus, um homem entrou. União contra Lionel Messi. É o time inteiro da União contra o ET de Varginha. O ET da Argentina aqui. Último lance de jogo. Ô, Jordi Alba. Com gol solitário do Xô. Vencemos de fora de casa lá nos Estados Unidos. E assumimos a 11ª posição coladinho com o Inter Miami. Essa vitória foi muito importante. Estamos a 1 ponto do 7º colocado que vai para o playoffs, que é o Celtic. A situação, por enquanto, está tranquila. Porém, não podemos bobear. Não podemos perder muitos jogos. Senão, vamos ficar longe desse playoffs aqui. E chegou o primeiro relatório dos estonianos aqui. E só esse aqui é muito interessante. Nigo Rutli. Potencial mínimo 74. Máximo 94. Vai ser um craque mundial. E dos bolivianos, apenas esse Miguel Murilo parece ser muito interessante. Vem para a nossa base. E dos indianos, apenas esse cara aqui. O nome dele é muito legal, o pau. Pode ser muito interessante aqui para a nossa base. É o seguinte. Cavani está aqui na La Bombonera. Boca Juniors e União. Comeiro, goleiro, Cavani, atacante. É a nossa turnê aqui com o União, cara. Fomos para os Estados Unidos enfrentar o Messi. Agora estamos aqui na Argentina, lá na La Bombonera, contra o Boca. Esse time histórico. E o nosso União fará história. Já deixa o seu like aí, porque esse jogo aqui vai ser... De cair a boca. Ah, não. É cair o queixo, né? Nada a ver. Ai, meu Deus. Olha o merenteal. Ex-Palmeiras. Bora, goleirão! Gol do Boca. Jogada pela direita ali. Acho que foi a do Advíncola. Cruzou no segundo pau. Um doidão ali que eu não sei quem quer. Faz o gol de cabeça. Aumenta a vantagem do Boca Juniors. Na La Bombonera. Ocoio não teve nada para fazer. 2x0, Boca. Lógico que ele vai achar esse espacinho, cara. Gol do Cavani, 3x0. E ficou por isso mesmo, velho. 3x0, Boca. Na La Bombonera. Goleada sofrida pela União. Com a derrota, ainda estamos perto da classificação. Perto do playoff. Apenas um ponto de diferença. Nosso saldo está negativo em relação aos outros times. Está bem inferior. Mas pausa na Mega Liga. Porque agora temos Mega Copa. Do Nice da França. Mas não será agora. Será no próximo episódio. Então já se inscreve no canal. Para não perder mais esses vídeos. Se quiser acompanhar na live. Aqui na íntegra. Todos os jogos aqui. Todas as piadinhas que a gente está fazendo durante os jogos. Está muito engraçado. Está muito bom. Link na descrição. Conto com você na live. Conto com você no próximo vídeo. Tchau. No início do próximo episódio. Meu Deus, ué. Tchau.